Achei Cheio Faz a dança Eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã A menininha só Foi seu fã A menininha só Foi seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preda, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dança da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita, aí bate a poeira que essa dança é poeira Vai pra esquerda, vai pra direita, aí bate a poeira que essa dança é poeira Mas também cuidado com o cabo da vassoura, é peado de cenoura, você pode se dar mal Mas também cuidado com o cabo da vassoura, é peado de cenoura, você pode se dar mal Mas diga onde você vai, eu vou barrendo Mas diga onde você vai, eu vou barrendo Mas diga onde você vai, eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Ó menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Ó menininha, eu sou seu fã Ó menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita, lembra de a poeira que essa dança é porrita Vite-bim, 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 vite-bim Mas tome cuidado com o carro da vassoura, é derrado que o cenoura você faz, cê dá mal Vite-bim, 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 vite-bim Mas tome cuidado com o carro da vassoura, é derrado que o cenoura você faz, cê dá mal Diga onde você vai, que eu vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo